Outra coisa que eu percebi é que tu começaste a te posicionar mais politicamente ultimamente. Eu acho que sim. Eu percebi isso. Isso foi uma necessidade que tu tava em casa, tu e a Virgínia, e tu diz assim Hum, eu vou, eu vou me posicionar. Ou tu diz assim, eu já tenho tanto dinheiro na minha conta que eu tô cagando pra opinião dos outros. Cara, eu não sei, eu não sei. Eu, 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 algumas coisas às vezes me tiram um pouquinho do sério, assim, eu acabo meio que extravasando. E muitas vezes me arrependo também. Não pelos problemas que eu crio e pela rejeição que eu atraio. E sim porque volta e meio quando eu olho alguma coisa que eu falei que não tinha piada, eu fico meio incomodado. Eu acho que a tua função é fazer piada. Se tu não fez piada... O que eu tô falando aqui, cagando regra, tomando o cu meu aqui. Por que as pessoas estão interessadas, na minha opinião? E pior é que tão... Porque tá relevante, né, cara? Tu é relevante. Olha, 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 ele quer saber. Acabou de morder minha mulher. Mas é isso, eu acho que eu... Cara, eu não me policio. Se eu tenho vontade de dizer alguma coisa, seja politicamente ou não politicamente, eu nunca me policiei por não fazer, só não me interessava. Passou a me interessar um pouco mais ultimamente, sabe? Só isso. Exílio de Bernardo, tu sentiu a necessidade de te posicionar ou de tipo assim... Cara, eu preciso... Eu tô afim de falar. Como eu tô afim de falar de outros temas que de vez em quando eu falo. Tu fala o que tu quiser hoje. É, não é nada muito... Não é nada muito programado não, sabe? Eu sou um cara que nunca me incomodou a rejeição, entendeu? Então assim, eu não tenho... Se tu já viveu o fundo do poço. Eu não tenho problema nenhum com ninguém me... Com o cara não gostar, ou falar que não me... Ah, não sei o que e tal. Então não é... Mas não é algo programado. Ah, é um momento que eu vou surfar na onda do anti-bolsonarismo. Não. Se eu sinto que é algo que me dá vontade de falar, eu falo sem pensar muito. E eu, meu, hoje tu tá numa condição que tu pode falar o que tu quiser e foda-se. Porque... O que você quer dizer com isso? Pelo caso da Vanessa Camargo, que tu já viveu o fundo do poço. Então tu já viu o pior. Mas isso não é o fundo do poço. Não, meu, mas tu viveu dias sinistros. Tudo do poço é perder um parente de Covid, essas moras. Tá, tá, tu entendeu. Um processo judicial. Não, não, senhor. Ah, não gostei de uma piada. Não, não. Se eu só separar, então. Desculpa, se eu não me fiz claro. Não, não, não. Uma coisa é a realidade pessoal da... Pessoal, pô, perder um parente é algo muito pessoal. Tudo é na área profissional. Tu já esteve no fundo do poço de uma forma profissional. Tu foi, entre aspas, demitido e de alguma certa rejeitado. E nós falamos isso já várias vezes e tal, depois. Mas por tu ter vivido essa rejeição profissional hoje, por tu não ser um cara rejeitado, tu tá, tu tá, tu circula bem. Sabe o que acontece? Tu pode falar o que tu quiser ou se posicionar. Eu não quero aqui desconsiderar o fato de que teve um momento na minha carreira de que me prejudicou. Eu não quero desconsiderar isso. mas tem uma outra leitura que eu sempre busquei desses acontecimentos, que era o seguinte. Pra algumas pessoas pode haver essa leitura de que aquilo foi o fundo do poço profissional, mas também foi um momento onde eu ganhei uma liberdade muito grande pra ser independente, entendeu? Onde eu não preciso, onde eu não tava a cortar meus vínculos com a emissora, eu não fui demitido da emissora, eu pedi pra sair da emissora. Perfeito. Mas tem uma outra leitura desse momento, que é, puta, eu fiquei independente e agora fala o que eu quero e foda-se, entendeu? Não preciso ficar, não tem uma emissora por trás de mim, alguém que diga que eu posso, que eu não posso, isso é certo, isso é errado, não fala disso, não xinga a marca, não brinca com a C&A, porque a C&A patrocina a emissora. Você fica muito de mão amarrada. E eu senti, eu sempre senti que quando eu tava naquele ambiente, era um ambiente que me era desconfortável também, sabe? Aquilo ali não era só um, era quase que um rompimento que pra mim era muito importante e também, assim, um rompimento que pra mim foi muito mais fácil pelo fato de eu realmente, felizmente, ter conseguido construir um patrimônio muito legal, não só pela televisão, como pelo teatro, a galera sempre pagou pra me assistir, eu tenho um público muito fiel, então também, naquele momento, eu construí um público super fiel, que fala, putz, eu tô com o Rafinha, entendeu? Não é só o cara que gosta de mim como gosta do Thiago Leifer, que eu não sei nem quem é, o cara sabe quem eu sou agora, entendeu? Mas obviamente eu sei que aquilo tudo me prejudicou muito profissionalmente. Mas eu que fui atrás disso também, eu busquei, e não busquei pensando que isso ia acontecer, tipo, ah, eu vou buscar, eu quero me fuder. O que eu tô falando é, eu alimentei muito tudo aquilo, entendeu? Eu alimentei, eu brincava. Você não tem marcas hoje de patrocínio? Tenho, tenho, tenho. Agora tenho. Eu tô pra te dizer que esse novo momento aí do Mais Que Oito Minutos deu uma abertura no mercado pra mim que eu já não tinha mais. E não tenho ainda muita coisa. Tem muita marca que não quer trabalhar comigo, que não me cogita. Eu tenho certeza que tem um pouco disso, entendeu? As pessoas não quererem se associar a mim. O público tá comigo, eu tenho um público muito fiel e muito grande. É o que importa, na verdade, velho. É o que importa? É, no fundo é. Mas dá um pouco nos nervos quando eu vejo. O que é errado, né? Eu não deveria sentir isso porque foi uma opção voluntária também, entendeu? Eu poderia ter metido o rabo nas pernas, pedido desculpa, jogado o joguinho e ter virado o Luciano Huck. Eu poderia ter. Mas tu não seria o Rafinha, tá ligado? Mas eu teria fiz o infeliz. Mas eu perdi muita coisa. Tem muita marca que patrocina a gente pra caralho que não quer nem saber de mim. Tem oportunidades muito legais que eu gostaria de ter que eu não tenho. Tem coisas que eu gostaria de fazer que eu não consigo. Tem coisas que eu acho que eu sou muito bom pra fazer que não me cogitam. Por quê? Porque eu virei... Porque eu tô o Rafinha. É, exato. E esse é o preço da liberdade e vale a pena? Eu acho que não é o preço da... Eu acho que tem muita gente que se sente livre, mas que não tem vontade de comprar briga, que não tem vontade de falar, que se incomoda com isso. E tem diferentes tipos, acho, de figuras públicas. Aquela que fala o que pensa e paga o preço por isso. E é um preço alto a se pagar quando você realmente é verdadeiro e genuíno no que você pensa. Tem aquele que não pensa porra nenhuma e é um imbecil, um ignorante e é feliz assim e ótimo. Esse é o mais feliz. O ignorante é o mais feliz. Ele não tá nem aí. Ele não pensa. Não se questiona. A vida é muito simples e tal. É muito tranquilo. Esse cara geralmente costuma ser muito feliz. E tem aquele que joga o jogo. Que pensa milhões de coisas, mas não expõe o que pensa. Porque ele tá jogando um jogo de manipulação. E eles vão crescendo. Então assim, eu trabalho em comunicação há muito tempo. Eu conheço muitos caras que são amados pelo público. São adorados. São queridos e representantes maiores da família brasileira que na sua vida pessoal são imundos. E eu conheço pessoas que são verdadeiras, honestas, que falam o que pensam e que o povo tem uma leitura extremamente equivocada, que acha que o cara é inconsequente, psicopata, só quer comprar briga. Então o brasileiro tem esse costume às vezes de olhar pra essas figuras e marginalizar. Por quê? Ah, porque só quer fazer confusão. Agora, e tem outros também que só querem fazer confusão. Música